Olá pessoal, aqui com todos para mais um vídeo. Para você que não me conhece, você ainda não acompanha aqui o canal, está chegando aqui de paraquedas. Eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro dele por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. Nós temos falado para vocês, pessoal, a respeito dessas empresas religiosas, empresas essas que visam lucro, visam dinheiro, visam simplesmente tirar de você aquilo que você tem. Aquilo que você luta o dia inteiro para conseguir, mês inteiro para ter. Eles querem arrancar de você na hora. Eles querem tirar de você num piscar de olhos. Mas, graças a Deus, existem aí muitos canais que estão denunciando essas falcatruas, essas mentiras e nós estaremos aqui sempre. Enquanto existir fôlego de vida em nós, nós denunciaremos esses cães gulosos e falsos profetas. Eu peço a você que se inscreva aqui no canal, que dê o seu like, que ative as suas notificações e também os alunos do compartilhamento. Vai ali na aba de vídeos e assista o último vídeo. Esse é o último vídeo que a gente fez aí, tá? De uma instituição também religiosa. Romualdo Pancello. Assista. Assista para você ficar conhecendo quem são esses homens. Quem são eles? Como eles agem? E no vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre Rogério Formigoni. O Rogério Formigoni, pessoal, fica até o final do vídeo, tá bom? Fica até o final. Para você entender sobre o que nós queremos falar. O Formigão, ele é uma pessoa, é um ex-bispo da instituição Igreja Universal. Todo mundo conhece a história do Rogério Formigoni. Ele fazia a cura dos vícios, ele escreveu livros na Universal. Era responsável, ou foi responsável no tempo da segunda-feira. A segunda-feira é o dia que mais se pede dinheiro dentro da Universal. Fora a fogueira santa de Israel, o dia de segunda-feira é o dia de arrancar o couro das pessoas. Muitos bispos e pastores já pegam os seus meses somente com as segundas. Segunda-feira é o dia de pedir dinheiro. Segunda-feira é o dia de arrancar, virar as pessoas de cabeça para baixo e tirar até o que ela não tem. Sacudir ela para arrancar tudo dela. Segunda-feira é a corrente da prosperidade. Não sei como eu estou chamando agora, se é corrente para o sucesso. Uma coisa de sucesso. Eles inventam, colocam na mente das pessoas que as pessoas vão ser ricas e as pessoas, por não conhecer o Evangelho, elas vão na onda desses cães gulosos. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando essas coisas? Para você entender sobre o que eu quero falar. Então, o formigão era uma pessoa, era um bispo grandão, era um dos bambambã dentro da Universal e saiu. Muitos dizem que por conduta imoral, eu não posso dizer nada, porque eu não sei de nada. Então, o senhor formigone, ele saiu da Universal. Só que a Universal não saiu dele ainda. Não saiu. A gente vê que a Universal ainda está nele. Porque ele viu, ele viu, ele sendo bispo. Bom, ele sendo bispo, você já foi pastor, você já foi bispo, você que é pastor. Você sabe que você é obrigado a pegar, cumprir as suas metas. É ou não é verdade? E o formigone, como ele era um bispo, ele cobrava os seus pastores, os bispos que estavam abaixo dele. Então, ele obrigava também os pastores a pegar as suas metas, pegar o mês, enfim, as metas financeiras. E ele viu que instituição religiosa dá muita grana. Então, ele saiu da Universal, ele saiu da Universal e começou a pedir dinheiro na internet para a sua instituição, Pix. Começou a vender um azeitezinho por 300 reais para mandar para onde a pessoa quisesse. A pessoa mandava 300 reais, ele mandava o azeitezinho. A pessoa tinha que mandar o comprovante, que pagou, que comprou o azeitezinho. Lá eles falam que não é compra. A pessoa dá oferta, ele manda, ele dá o azeite. E começou a pedir para a instituição dele, para ajudar isso, para ajudar aquilo. Eu não sei se a coisa vai de mal a pior. Depois que o Gladys, o Formigoni também, segundo eu sei, também é um investidor da GS. E, segundo o que foi me passado, Romualdo perdeu tudo também, porque investiu muito dinheiro na GS. Não perdeu tudo, claro que não perdeu tudo. Mas, a sua instituição vai de mal a pior. Muitos dizem que vai falir, que vai fechar as portas. Bom, o Formigão fez tudo isso também. Abriu a sua instituição, pediu dinheiro, faz propósito direto. O que mais me digna, pessoal, é que o Ministério Público não vai em cima. O Ministério Público, a Polícia Federal, né? Vem esses homens pedindo grana como se fosse uma coisa natural. Vendendo as Escrituras, vendendo a Palavra de Deus. E não fazem nada. Não fazem absolutamente nada. Eu não sei, o que eu vou perguntar aqui, gente. Vamos analisar um vídeo aqui. E esse vídeo eu vou colocar lá no Telegram para você estar analisando também. Eu não sei se está falindo também. Não sei se a coisa está feia, vendendo roupas. Ele coloca a sua esposa em cima do altar. E ela está apresentando uma peça de roupa no seu Instagram. Que ela vende essa roupa no Instagram. Tá? Ela vende essa roupa lá no Instagram. Entendeu? E vamos analisar aqui o que ele vai falar, gente. Ele, depois do final, eu vou dizer o porquê eu falei isso. E eu vou ler algo para vocês, que eu já li para vocês aqui. E o porquê tudo isso faz sentido. Tá bom? Vamos lá, então. Ele falou assim, ó, para o povo. Agora eu descobri para onde está indo o meu dinheiro. Eu não quero que você concorde comigo, não, gente. Bote a sua opinião aqui. Vai lá no meu Telegram. Entre no grupo. Eu vou pôr lá esse vídeo. Analise. Analise. Eu não quero que você concorde comigo, não. Tá? Eu estou aqui expondo os falsos profetas. Estou aqui expondo os falsos profetas. Se você acha que ele é um homem de Deus, não é eu que vou dizer para você que ele não é um homem de Deus. Eu estou aqui para falar que ele é um falso profeta. Que ele é um cão guloso. Se você quer acreditar, acredite. Tá? E ele falou assim para o povo. Agora eu sei para onde está indo o meu dinheiro. E o povo todo ri. O povo bobo, porque não conhece as escrituras. O povo ri. Aí, ele olha para ela e fala assim, olha a calça da Louis Vuitton. A calça Dolce & Gabbana. Ele está falando isso para apresentar a roupa que ela está vestindo, para falar sobre a loja que ela está vendendo. Cheio de gatinho. Por que não botou a minha foto? Olha o tecido. A prova de enchente. E todo mundo ri. Parecendo aquela capa, né? E aí, ele, Louis Vuitton, Loja Armani. De que loja? Olha só. Aonde eu, aonde eu quero chegar. Tá? Aí vocês vão ver aonde eu quero chegar. Por que eu falei tudo isso e aonde eu quero chegar? Se eu estiver errado, por favor, comente aí o seu pensamento. Tá? De que loja que é? Está perguntando a mulher dele. Onde é que vende isso aí? Luiz Armani, Luiz Vitton, Jorge Armani, Luiz Vitton. Onde é que é isso aí? Hã? Aí a mulher dele vai ali e fala o nome da loja. Fala o nome da loja. Está lá no Instagram. Está lá. Está lá. E diz o nome da loja. Né? Aí ele fala. Bonito. Você acha que roupa que ela está vendendo? Qual o nome mesmo? Aí ele vai lá e fala o nome do Instagram. Olha. É? Aonde é que compra isso aí? Aí eles dividem a tela e mostram lá o Instagram. O Instagram, né? O Instagram. Deve ser o Instagram da mulher dele. A mulher dele que administra. E... E daí... Ele está olhando para a roupa dela e pedindo para ela pegar e mostrar a roupa. É? Aí ele fala assim, ó. Aqui do lado. Para onde é que vai o dinheiro do formigone? Hã? Para onde é que vai o dinheiro do formigone? O dinheiro que vocês deixam na instituição dele. O dízimo que vocês dão. Hã? Para onde é que vai o dinheiro dele? Na lanchonete? Do lado. Junto com a lanchonete. Junto com a lanchonete tem essa loja dele. Quem tem o Instagram da fulana, da loja tal? Hã? Não tem, não? Abra aí o Instagram. Olha só, pessoal. Dentro do culto... Do culto, né? Porque eles estão em cima do picadeiro. Dentro do culto, o senhor formigone pede para o povo abrir o Instagram. Para o povo ver. Para o povo ver a loja da mulher dele. Para onde está indo o dinheiro do formigão. Abre aí. Abre aí. Ah, não sei o que lá. Underline. Está dando. Mostra aqui a foto. Mostra aqui a foto. A modelo. Abre mais. Ele está mandando mostrar a mulher dele. Mostra ela aqui. Mostra a modelo aqui. Abre mais a câmera. Ó. Não, só até aí. Ela não vai virar, não. Não quis que mostrasse a mulher de trás. Só vai mostrar, não. Não vai virar, não. Eu, hein. É. Eu sou a calça, meu. Vai vir minha mulher assim. Não. De jeito nenhum. Aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Eu já li isso para vocês. Tá bom? Eu já li isso para vocês e vocês vão entender. O povo é massa de manobra. De qualquer instrução. Ele está usando o povo para o povo seguir o Instagram da mulher dele para vender roupa para as mulheres. É. É isso aí. E lá em 2 Pedro 2, no versículo 2, fala assim, ó. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como, entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si, encobertamente, heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. E, por causa deles, será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós comércio. Tá vendo? Farão negócio de vocês. A condenação dos quais, já de largo tempo, não tarda. E a sua destruição não dormida. É até aqui. É até aqui. Então, eles usam o povo como massa de manobra. Eles usam o povo. Pra que que eles usam o povo? Hã? Pra que que eles usam o povo? Pra vender. Na Universal também é assim. Eles vendem de tudo pro povo. As lojas são deles e eles vendem pro povo. São milhões de pessoas. São inúmeras pessoas que o formigão também tem. E tá ali, usando as pessoas para vender coisas da mulher dele, do Instagram. Da loja da mulher dele. O que que tá acontecendo, formigone? Tá falindo também? Hã? Tá de mal a pior? Não tem conseguido mais arrecadar como você arrecadava antes? É isso? Hã? Pessoal, comente o que você achou sobre esse vídeo. Vai lá no meu Instagram. Arroba Marcelo Roque. Tudo pela verdade. Vai no perfil e veja. E clica no link que vai abrir. Pra você entrar no Telegram. Se você tem dificuldade pra achar aqui embaixo. Tá bom? E lá no Telegram eu vou colocar esse vídeo aqui. Dele mostrando as roupas da mulher. Pro povo. Da instituição dele. Usando o povo. pra vender roupas no Instagram da sua mulher. Nós estaremos aqui para denunciar a hipocrisia. Esses cães gulosos. Falsos profetas. Que não tão nem aí pra você. Eles querem mesmo é fazer de vocês. Comércio. Comércio. Comércio.